Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank, cartão de crédito PagBank sem anuidade para sempre, cartão Classic Visa Internacional e sem anuidade. Um dos cartões mais fáceis do Brasil é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão como esse aqui, um cartão bonito do PagBank? O cartão mais fácil do Brasil? É, vou gostar para vocês como é fácil ter esse cartão do PagBank abrindo uma conta, pedindo cartão, bem simples, fácil, assim. Primeiramente você vai fazer o que? Você vai clicar neste link aqui, vai abrir a sua conta. Este link é o meu link de indicação. Eu sou cliente do PagBank e eu tenho cartão de crédito com limite do PagBank. E aí o que você vai fazer? Você vai ser aprovado na conta corrente digital do PagBank. Eu vou apresentar a conta para vocês e em seguida eu falo do cartão de crédito, certo? Na conta do PagBank você vai encontrar essa tela principal aí, está vendo? Então, saldo, valor a receber, principal, PIX, QR Code, não paga nada, transferências para qualquer banco, cartões de crédito, já já vou mostrar para vocês, pagar contas, recarga e gift cards. Quando você clica em recarga e gift cards, você tem aí, por exemplo, alguns benefícios. Por exemplo, fazer uma recarga de internet, por exemplo, no seu celular, você vai ganhar 2% de volta de cashback. Então, fez uma recarga aqui, você ganha 2% de cashback na sua conta aí do PagBank, tá? Aí você pode usar bilhete único, Google Pay, Uber, Free Fire, Sky TV, Claro TV, Oi TV, entre outros mais que vocês estão vendo na tela do vídeo, tá? Adicionar dinheiro, aí tem algumas formas de você conseguir adicionar dinheiro. Por exemplo, no cartão de débito virtual da caixa, a taxa de conveniência é 1.20. Boleto bancário, você pode fazer até 3 boletos úteis, tá? Depósito é gratuito. Receber as vendas do PagBank direto na conta do PagBank, através das maquininhas do PagBank. Receber salário pelo PagBank, e aí você vai recebendo salário no PagBank, você ganha 1 cartão de crédito sem anuidade para sempre, tá? E aí você mantendo o salário no PagBank, você ganha aí, por exemplo, R$50 de bônus a cada 3 meses, no período de 3 anos, tá? Legal, né? Transferência bancária, Pix, TED, de qualquer banco, qualquer instituição financeira, e QR Code via Pix também aqui pelo PagBank, a forma de adicionar dinheiro, tá? No menu produtos e serviços, que é dentro do aplicativo do PagBank, você tem aqui o empréstimo consignado, seguros, quando você clica em seguros, por exemplo, vai abrir aqui um leque para você. PagBank Saúde, R$14,90, seguro residencial, R$5,90, seguro residencial por R$5,90, e seguro pessoal por R$8,90, barato demais, né? Tudo isso daqui cria um relacionamento com o banco, tá? Aí tem portabilidade de salário, né? Indique amigo, shopping e promoções. Vamos clicar em promoções para que vocês vejam. Promoção, trilha, rendimento, ganhe R$600 com portabilidade de salário e 2% de volta em bônus na internet da sua operadora. No shopping, você vai clicar aí, por exemplo, no shopping do PagBank, você vai ganhar cashback de volta fazendo compras dentro do shopping do PagBank. Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo. Beleza na web, 12%, Centauro 7%, C&A 10%, né? A Nike, 9%, a Mesh, 8%, a Hope, 8%, entre outras mais que vocês estão vendo aí. Então usou aí, comprou, ganha cashback no shopping do PagBank. Na opção investimentos, você vai ver aí, por exemplo, aplicar o dinheiro, CDB, meus investimentos, invista em um clique e aprenda a investir, tá? E ver todos, você vai ver tudo que eu acabei de falar para vocês aqui. Mas vamos começar primeiro, por exemplo, tem débito automático, tem tanta coisa aqui, gente, no aplicativo do PagBank, que nós íamos ficar aqui, talvez horas, mostrando ponta a ponta para vocês aqui. Vamos começar pelo cartão de crédito. Dá uma olhadinha aqui, clicando em cartão de crédito, o cartão de champanhe é esse cartão que o Danilo está mostrando para vocês. Você recebe ele de graça ao abrir a conta do PagBank. Você vai lá e solicita o cartão, ele é de graça, é o cartão da conta corrente. É um cartão de crédito que usa o saldo da sua conta para poder fazer compras, tá? E esse daqui é um cartão de crédito. Então o cartão de champanhe é o cartão da conta, e esse cartão preto é o cartão de crédito, tá certo? E esse cartão maiorinha que você está vendo na tela também do Danilo é um cartão pré-pago. Caso você queira dar de presente para alguém um cartão pré-pago, com algum limite que você vai adicionar aí, você dá também esse cartão pré-pago. Então tem cartão pré-pago, que é um cartão de crédito, logicamente. Um cartão de crédito, efetivamente um cartão de crédito, né? Pode parcelar, comprar à vista, a prazo. E o cartão da conta que você compra no crédito à vista, tá? Então são as possibilidades dos cartões do PagBank. Inclusive você pode pagar contas, né, boletos e tal, na conta do PagBank usando o cartão de crédito, tá? Em 12 vezes aí. E de que forma que eu posso ter esse cartão de crédito do PagBank, o cartão mais fácil do Brasil? Bem, primeiro que ele é um cartão classic, ele não tem anuidade. Ele tem a tecnologia contactless por aproximação. Você pode bloquear o cartão, gerar cartão virtual no próprio aplicativo do PagBank, dando maior segurança para o cartão. Vai de Visa, o benefício da Visa. Visa Checkout, também um benefício da Visa. Visa perda e roubo de cartão internacional. Extraviou, perdeu o cartão fora do Brasil? A Visa manda outro para você aí, mediante autorização lógica do emissor, né? Então, alguns benefícios que o Visa tem neste cartão aqui, tá? Pagar pelo aplicativo móvel, pagar aí pela internet, usar ele fora do Brasil, no Brasil, entre outros benefícios que o cartão tem, tá? Bem, clicando na opção aí, investimentos, você vai observar que aparece essa tela aí. Aplicar dinheiro, CDB, meus investimentos, tá? Você vai clicar então, é aplicar o meu dinheiro, ou clicar em CDB, cartão de crédito. Clicando em CDB, cartão de crédito, você tem a opção aí, ó, poupar automático. Ou seja, o poupar automático é um CDB que vai render 110% de CDI, mas esse daqui não te dá o cartão de crédito, tá? Então, vamos ali. Onde que eu vou aplicar para ter esse cartão de crédito? Bem, a partir aí de um valor mínimo, já é possível você ter o cartão de crédito, tá? Então, vamos lá. O PagBank, a partir de R$1, já é possível você investir aqui nesse CDB, tá? Mas o que eu aconselho vocês? De R$100 para cima, para vir um limitinho razoável, né? Quem vai gastar R$1 no cartão, né? Então, vamos lá. Então, liquidez diária. Esse cartão, ele te dá o cartão de crédito, tá vendo o símbolo do cartão grátis? Ele te dá esse cartão. O valor mínimo é R$1, tá? Ele rende 110% do CDI, tá? Então, caso você queira conhecer um pouquinho desse investimento, você vai colocar lá, por exemplo, R$1, ele tem a carência de até um dia, ou seja, liquidez diária, eu resgato quando eu quiser, né? Você investe e ganha esse valor em limite no cartão de crédito, tá? A carência dele, a oferta do cartão de crédito nacional PagBank está disponível para os clientes com pessoa física e jurídica, que investirem a partir de R$300. Então, R$1 não te dá o cartão, R$100 também não. Então, o mínimo para esse cartão é R$300, tá? A oferta está sujeita a análise de crédito, podendo levar até dois dias úteis após a aplicação para ser disponibilizado. Caso já tenha o cartão, cada investimento feito será utilizado para aumentar o seu limite. respeitando o valor máximo de R$100 mil por CPF. Então, ou seja, até R$100 mil de investimento aqui pode gerar R$100 mil de limite no cartão. E a partir de R$300 de investimento, já te dá direito a um cartão de crédito PagBank. Leandro, então eu investi R$100, eu passei pela análise de crédito e fui aprovado. Eu recebo R$300 de limite no meu cartão? Exatamente. Então, o seu investimento fica parado na conta, rendendo lá no CDB que você escolheu R$110 do CDI, tá? E o cartão tem R$300 para você usar. Se você colocar, por exemplo, R$5 mil, você vai ter R$5 mil de limite aqui, tá? R$110% rendendo o seu dinheiro, é mais que aquele 100% que você sabe que alguns bancos pagam para você, né? E tá rendendo R$110% do CDI, R$5 mil aplicado lá e você teria um cartão de crédito com R$5 mil de limite. Se você usar o cartão de crédito, pagar direitinho, você usa e paga direitinho, parcela e tal, o seu investimento tá lá paradinho, rendendo. Então, se você deixar de pagar, logicamente, o investimento ele tira uma parte para quitar a dívida do cartão. Então, é uma garantia que o banco tem com você. No caso, o banco seguro, que é o PagSeguro. Mas, se você quiser colocar, por exemplo, R$500 ou mais, então, 120% do CDI a partir aí de um ano. Neste caso aqui, a garantia dele é o quê? Um ano de investimento, tá? Então, você tem aqui o resgate no vencimento, tá? Observa que lá o de R$1, a real liquidez é diária e o resgate é diário. Nesse daqui do CDB, você observa que a rentabilidade dele também é diária. No entanto, o resgate é somente no vencimento. Então, um ano para poder resgatar este valor a partir de R$500 ou mais, tá? No CDB com 115%, então, também aí a partir de R$500, seis meses de prazo para resgate. Então, seis meses aqui nesse outro aqui, tá? Com 100% do CDI, a partir de R$1.000, o resgate também é diário, tá? Porém, ele rende menos, rende 100% só do CDI, tá? Agora, se você quiser um CDB pré-fixado no PagBank, também está pagando legal aqui, ó. 10,92 ao ano, o resgate é no vencimento a partir de R$500, tá? Então, esses seriam os investimentos que o PagBank teria para você. O pré-fixado e com liquidez diária aí com resgate automático ou com resgate no prazo, tá? E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarrendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarrendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Altarrenda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Altarrenda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Então, essas são as possibilidades de você solicitar o cartão do PagBank por investimento. A outra possibilidade, lembrando que por investimento o valor mínimo é R$300. A outra possibilidade é você fazendo o quê? Levando o salário para o próprio PagBank, mantendo o salário com eles lá, você também recebe o cartão de crédito e o cartão de crédito com o limite do próprio PagBank. No caso aqui, não teria o investimento atrelado. O limite de saque é R$3.262 e o limite de cartão é R$939 maior que o de saque. Estranho isso, né? Mas está aí para vocês. E aí, caso você queira comprar uma maquininha do PagBank, cria produtos também. Então, a maquininha tem aqui, o cartão tem aqui, investimentos e a abertura da conta aqui para vocês também. Então, se você já tem um cartão como eu, é só fazer o investimento e o banco tem até dois dias para poder aumentar o limite para vocês aí do cartão do PagBank sem anuidade, tá certo? Está aí para vocês o cartão agora mais fácil do Brasil de conseguir. E a partir de R$300 de investimento, já é possível ter um cartão de crédito do PagBank, que logicamente passa por análise de crédito. Leandro, vale a pena ter esse cartão? Vamos lá. Vamos supor que você tenha um cartão Black, Infint, Platinum, Gold aí. E esses cartões pontuam, né? Então, você tem um cartão que é superior ao Classic, né? Agora, uma pessoa que não tem cartão de crédito nenhum, não tem score legal e tal, abre uma conta no PagBank e pega um cartão como esse. Começa a criar histórico de pagamento. É um cartão que vai te dar a possibilidade de aumentar seu score, melhorar seu comportamento com o mercado e mostrar que você é um bom pagador. Então, acaba sendo um cartão de entrada, bom, sem anuidade, não tem tarifa nenhuma, né? Se você pagar em dia, fatura, não tem juros. Então, acaba sendo interessante para você começar a movimentar o seu histórico de score aí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vamos para os abraços, então. Alcélio Souza, um grande abraço. Carlos Ribeiro, um grande abraço. Márcio Lino, um grande abraço. João Neto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.